Saudações de Roma a todos os irmãos, leigos e leigas da província de Brasil Centro-Norte. Somos todos maristas de Champagnat, beneficiários do dom do carisma marista. E com gratidão e alegria que participo com vocês da celebração dos 20 anos desta província. É uma bela celebração, na qual a imagem de Maria, a Boa Mãe, partirá para visitar os diferentes lugares da província. Uma visita de Maria que nos lembrará continuamente o sábio conselho que ela nos deu no dia do milagre, na festa do casamento em Caná. Este é um belo lema que vocês escolheram. E sim, somos todos convidados como maristas a viver profundamente a missão de Deus, buscando em todas as coisas fazer o que Ele nos diz. Eu acredito que a inspiração de Maria nos encoraja a servir como alegria e a construir como esperança. Este é o lema que vocês desejam aprofundar durante esta celebração de ação de graças. Que prazer poder celebrar e ser grato por uma caminhada de 20 anos, que nos deu aprendizagens, pontos fortes e também desafios. E que graças à fraternidade e à espiritualidade, fomos capazes de cumprir a nossa missão. Esta seria uma ocasião para acolher e agradecer o passado, viver o presente com paixão e olhar para o futuro com esperança. São Marcelino Champagner tinha a capacidade de olhar além. Faz 200 anos, Marcelino vivia um momento de dificuldade, mesmo uma crise de vocações. Mas com total confiança em Maria, em Deus, experimentou o renascimento vocacional. E foi também quando ele teve a ideia de construir a casa de Nossa Senhora de Dermitage. Ele teve imaginação e visão de futuro. Convido vocês a fazer deste momento de celebração de 20 anos, uma boa ocasião para avançar, colocando energia naquilo que alimenta a vida e gera nova vida. Aproveito esta oportunidade para agradecer a cada um de vocês por seu compromisso com o carisma e com a missão marista nesta importante parte do Brasil onde se encontra a província do centro-norte. Meses passados, participei em Mendes do Fórum Marista de Gestores. E foi uma alegria perceber o espírito de família e a dedicação dos maristas de Champagnat desta província. Eu os encorajo a continuar o sonho de Marcelino para as crianças e jovens, especialmente aos mais abandonados e vulneráveis. Obrigado também ao irmão Provincial, irmão Assis, seu Conselho e todas as equipes provinciais. Recebam um abraço e parabéns pela celebração. Obrigado. 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 Obrigado.